Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPOND! Esse é nosso primeiro episódio da temporada 2º SPLIT do CBLOL E como é um episódio especial, nada mais justo do que a gente ter essa linda BMW aqui E fazermos uma edição Carpool para responder as perguntas de vocês, vamos lá? A nossa primeira pergunta vai para o Carioca Você joga Lee Sin muito bem, por que não o escolher cada vez que ele está na banda? E por que vocês frequentemente deixam os monochampions passarem? Cara, Lee Sin, ele cai um pouco de prioridade agora Acho que o Kong e Viego estão bem melhores Não é só porque ficou o PIC eu vou pegar, né? Mas eu concordo que eu sou muito bom com o PIC Então eu vou dar mais uma olhada É, normalmente a gente respeita o que os caras é bons, né? Porque os caras eram bons, então os caras não eram bons, né? Com aqueles PIC Aí a gente só deixou... É Trigo, o que aconteceu com o seu Jinx? Por que você desapareceu? Mudou... Mudou o patch, né? Mudou bastante Acabou que deu uma mudada bem grande no patch E Jinx tinha recebido uns nerfs já em mana E ela não é um boneco que tem uma lane phase muito forte Não sei se ela consegue lidar bem contra o que estão usando agora Tá aparecendo muita coisa nova nos AD carries Tá quase tudo sendo usado assim Acho que é por isso que ela sumiu mais pelas mudanças mesmo Damage, você tem alguma dificuldade em jogar contra a Renata como Nautilus? Sim, muita dificuldade A Renata é counter assim de boneco engage Tipo, pelo kit dela, sabe? Ela tem muito shield, ela consegue dar desengage muito fácil E o reengage dela também é muito forte com a 8 Então o PIC é bem forte Apesar de eu ter pego o Nautilus contra ela Que não foi uma boa decisão Mas infelizmente a Renata tá roubada e não tem counter A gente vai usar a Renata? Vamos, semana que vem tamo de Renata É isso, finalmente O roubado tá do meu lado Sempre roubar tá do lado dos caras Gwyn Renata E Zid Brace Wiser Saturday, você jogou Gangplank Sunday, você jogou Kale Então, você acha que esse split, o seu campeão é mais amplo? E você se sente confortável com esses PICs? Eu só posso jogar com esses dois campeões Sim, eu pratico no campeões Você tem mais campeões secretas? Eu espero que sim Podemos ver o LULU top? Eu não acho que sim Por quê? Eu não gosto de um grande campeão no top O LULU não é tão grande O LULU não é tão grande Trigo, você acha que o Draven é uma boa resposta para Kogma ou Twitch? Não Eu acho que Esses dois bonecos em específico Eles tem mais range E vão dar outscale No Draven Então, ele não vai ter uma vida muito fácil O Kog principalmente Ainda vai ganhar a lane dele Mas eu acho que Draven dá para jogar Contra Kalista Kaisa Zaya Senna Essas coisas tipo Mas o Draven tem que ser muito bom também Para fazer funcionar Porque É um PIC que você É muito dependente E realmente você tem que amassar muito a lane Sabe? Para fazer ele funcionar Então, acho que o cara tem que ser Tem que ser um Draven muito bom Para usar ele Tem alguma coisa que aguenta a Lucianami? Não, tem Tem coisa que dá para lidar com o Lucianami sim E eles estão tomando Nerf já também Os dois bonecos Acho que vai ser mais de boa essa dupla agora Kaka, where's Lilia? Cara A Lilia Tomou Nerf? Tomou Nerf já Entendeu? A gente Já tomou Nerf É muito triste quando você está no competitivo assim Aí o boneco toma Nerf sem você usar Sem você saber que ele era bom Porque você tomou Nerf porque ele era bom Você não sabia Mas acho que estava usando o top E não era o jungle Acho É, eu testei um jogo na solo aqui É Eu acho que tinha a possibilidade de aparecer ainda mais Que estão banhando bastante jungler E não tem muito jungler bom no meta atualmente Para mim Acho que tinha a chance de aparecer Agora que ela tomou Nerf Talvez Menos chance Só que talvez apareça Talvez não É um crime você falar que não existe jungler forte Não existe jungler forte São todos quebrados E o Trando? O Trando não é forte Principalmente quando ele dá Quadraquilo O que você acha sobre o VI? Mano, é um boneco que eu já testei no treino Deu certo Deu certo Deu certo Mas o time resolveu não usar Não quero O time não deixa eu expandir minha pulga Mas acho que é um boneco ok Tipo, ele tem um engage bom Ele tem um clear ok também Eu acho que ela não é melhor no que ela faz, tá ligado? Ela é meio que ok em tudo Eu vou descobrir um jungler roubado, né? Solo que eu vou trazer Aí você me conta Caramba! Você esqueceu da sua roupa no sábado E se achou no sábado? Eu acho que eu estava usando Mas infelizmente contra Regi não funciona Porque da final também estava usando e perdido Ah, verdade Para de usar então, porra Por que você usou uma skin Que você disse que você não gostou antes Porque ela mudou as habilidades? A skin não estava dando certo Ai, tinha que mudar muito Eu vou pegar a que muda mais possível Pra ver se é melhor Aí tem que fazer essa pergunta Eu vou fazer em português, inclusive O que é mais pesado? A JBL no ombro Ou o peso de jogar De ganhar de jogadores da LEC? Cara... A JBL é mais pesado Bom, eu ia perguntar para o Kaká Mas você já meio que respondeu, né? Mas enfim, só para ter aqui a pergunta O que você acha sobre a meta atual Cara, é um pouco parecido com a meta passado Só que eu sinto que tem menos boneco ainda Então é um pouquinho chato Porque é sempre menos boneco Não tem nenhuma pena jungle Dali é Ah, não é, Flex Tem Nidali Nidali é boa Não, credo, credo O Kartos estava mó hypado, né? No começo O cara falou, nossa, Kartos vai ficar muito roubado Ele tomou um buffzinho, né? Acho que ele tem um buff Os cara também Só que era roubado, mas... Ninguém tá usando Acho que deve ter algum jungle diferente Que nem a jungle, sei lá Com certeza Porque deve ter boneco Que não conseguia fazer jungle Que deve conseguir agora Talvez tweet Para gankar nível 2 Como é que ele fala quando ele aparece? Cheguei Te escondi Zoey Com Yumi Damage de Yumi Bom, a pergunta do time para todo mundo O que vocês estão achando? O que vocês pensam dessa mudança de durabilidade? Vocês gostam dessa meta mais do que a anterior split? As faixas estão sendo bem mais longas do que a anterior split Tipo, antes as faixas explodiam assim Morriam os caras Agora ninguém morre De dar engage os caras Estavam vivos lá ainda Batendo Jogo durando mais Veiga faz todo o sentido do mundo Mas vamos ver Why Kalista first pick? A gente tem que mandar essa pergunta na DM do John Ray lá Para ele responder Da Kalista first pick Mas era... Eles baniram muita coisa nossa, né? Que a gente pediu da first pick Que na hora a gente ficou em dúvida E a gente treinou muito Kalista durante a semana, né? Então a gente achou que podia ser um first pick bom A gente trolou a nossa execução, né? Que era jogar em volta dos objetivos com a Kalista E acabou que o pick não foi muito impactante Mas... É isso A gente acha que é um pick forte Mas com certeza não é um first pick Como vocês sentaram jogando com a crowd de novo? Bem É, foi bom porque eu ganhei Mas perdeu uma também Verdade A maioria é Pinzete, né mano? O cara tá sempre lá fazendo... Fazendo testa Então acho que é... Pra mim é bom, tá ligado? Eu gosto Eu amo Pinzetes O cara fica enchendo o saco do outro time Fica torcendo pra gente Então tudo bom O que vocês pensaram sobre a mudança de durabilidade E a mudança de torres? É absurda Bizarra Todas as vezes... Eles querem reverter, né? A mudança das torres Tem que ter, mano? Acho que foi um pouco demais, mano Acho que o cara não tava... Deram uma nerfadinha nesse patch agora já Esse tempo tava treinando, mano Tomei 1K da torre, vem 2 hits 2 hits, 1K Eu falei, mano, não deve mais Depois que eu morro Eu falei, mano, não existe mais ideia Isso é bom pra bonecos do top, né? Mas as mudanças da durabilidade... Sei lá, as vezes eu sinto, as vezes não Eu senti muito quando eu joguei de Vex Porque o cara sempre fica low Eu não consigo resetar e meu amor Boneco que fazia eco de Luden Você sente que tá mais fraco de tabela? Porque força menos? É, eu sinto um pouquinho, sim Mas tipo... Quando chegou o patch Eu achei que ia mudar muito mais Achei que os maguinhos Ia virar meta Os caras começaram a jogar tudo de máscara Máscara pra tudo E não é o que tá rolando, tá ligado? Por enquanto Então... Não sei se chegou a afetar tanto assim Mas pra alguns campeões Eu senti mais do que pra outros Trigo e Wiser Do you think that in this meta Where everyone has more health and armor Vane could be a viable pick? Wanna go first? I think... Top Vane can be good Against Tanker P And... I'm ready to play If you had to choose Vane ou Lulu Really? Yeah Muito, muito diferente Dois campeões, não? Eu acho que eu vou antecipar No top, como ele falou Eu acho que pode ser mais fácil de usar Ponto dos tanks Ela vai ter uma lane phase fácil A vida dela vai ser bem mais tranquila do que no bot No bot É uma época que você consegue jogar Dependendo do draft você vai conseguir usar Mas... Eu vou precisar de ajuda do meu time Porque provavelmente eu não vou estar tendo uma lane phase fácil Só contra a EZ provavelmente Precisaria de ajuda assim E o Dinkê do Carioca Acho que... Demis precisariam de... De um draft... Favorável pra eles Pra eu conseguir usar um pick assim no bot Demis, quando você vai jogar de Lulu? Você já comprou outra vida não? Eu não tenho esses champions magos na minha conta ainda Mas qual que você tem? Além do Nautilus Além de Nautilus Leona Eu tenho Leona e Nautilus só Essa semana ele comprou Alistar Ele vai dar uma praticada Eu posso jogar de Leona de guardia Pra tancar um pouco Então esse foi o nosso Pain Respond Nosso primeiro Pain Respond do segundo Split Espero que vocês tenham gostado Como sempre não esqueçam de compartilhar Deixar o seu like Ativar o sininho Torcer por nós no final de semana E a gente se vê na semana que vem Tchau